E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Morte. Rapaziada, mano, sejam bem-vindos ao meu segundo dia aqui em São Paulo, mano. Hoje, como eu falei que eu tenho várias coisas a fazer em São Paulo, mano, hoje eu tenho tratamento dentário, vou cuidar das minhas gengivas, mano. Vai ser uma coisa extraordinária, muito legal. E, mano, eu tô indo agora, agora mesmo, na clínica do Dr. Paulo, tá ligado? Então, eu quero gravar tudinho pra vocês como vai ser meu daily de hoje, meu dia de hoje. Tudo que vai acontecer no meu dia de hoje. E, mano, tomara que não doa e tomara que não fica a boca inchada pra me gravar pra vocês, mano. Senão vai ser muito engraçado, tá ligado? E, com o Vesca, eu tô com um pouquinho de medo, porque eu tenho medo, mano, de ficar mexendo esses bagulho de boca e anestesia e agulha. Isso é doido. Bebezinho, o Uber tá chegando, acho que já tá chegando. Acho que é isso. Chegou mesmo, vamos lá. Babi, a gente já tá meio atrasado hoje. Vamos, bebê? Agora vamos, né, né? Parece que a gente se atrasou mais. Pois é, né? 11h20, o tratamento daqui horas. 11h. A gente tá atrasado, vamos, vamos, vamos. Chegamos a tempo agora no elevador. Moleque, que elevador grande, mano. Isso é louco, você nunca dá pra acabar umas 12 pessoas aqui dentro. Viu, amigo? Nossa, subiu rápido, hein? Chegou já. Eu tenho um segundo, vou dar. Obrigado. Aqui, ó, chegamos. Agora eu não sei. Parece que eu não consigo entrar, mas eu vou conseguir. Ah, tem um botão. Você é esperto, até. Uh, isso é bom, né? É, não é você. Olha que legal. Acabamos de chegar, e aí, Mike Moraes? O que você tá fazendo aqui, nego? Eu tô fazendo uma faxina aqui no salão. O cara aqui, ó. Não, ele é bom? Ele acabou de fazer, não sei? Parece ser bom, mano. E ele parece ser primo do doutor, não parece? É igualzinho, né? É primo. É primo, certinho. Doeu. O que você pode fazer? Que eu tenho medo. Não, bem tranquilo, mano. Foi de boa? E que dia você vai voltar pra Londrina? Hoje. Hoje? Hoje. Eu vou ficar aqui, hein, mano. É, porque você mudou pra cá? Não, mano. Tá tipo isso, já. O cara não tá aguentando pra ficar em Londrina, gente. E São Paulo? Vai ficar na cidade grande. E São Paulo, Zez, falou Londrina. É, você não tá aguentando mais ficar em Londrina. Ah, é, entendi. Não vou ficar mais em Londrina, vou ficar em São Paulo. Eu vou ficar em Londrina pra ficar na cidade grande. Quer ver? O cara veio aqui, ó. Viu que tem um método, califina, apaixonou um monte de... Me apaixonou. Já mudou, já mudou pra cá. Eu vou ver se eu consigo me adaptar, tá ligado? Será que você vai conseguir? Mano, não sei. Minhas coisas tá tudo lá ainda. Eu tô me adaptando. Verdade, mano. E parece que eu sempre tô atrasado. Hoje eu cheguei atrasado, não cheguei? Atrasado. Você tá atrasado já? Nós dois com os dentinhos brilhando, hein? Vai, vai. Não, tô aqui aqui. Não, demorou, demorou. Então, mano, vou fazer um bagulho então. Vai lá, nego. Vai lá, que eu compartilho. A gente vai se ver então, um dia. Vai se ver por aí. Demorou. Falou, nego. Bom, finalizamos aqui. Amor, você tá engraçadão, amor. É? Tá com medo de não. Apareceado. Terminou. Tô um pouco anestesiado, mas... Ainda bem que anestesiou, porque não deu nada. Eu morria de medo de fazer tudo isso que vocês acabaram de ver. Vou voltar pra casa da Dani agora. Coloca aqui, bebê. Deixa eu apertar aqui. Bom, vamos voltar lá pra casa da Dani. Eu tô passando esses dias lá, que até agora eu não tenho casa. Eu tenho que procurar ainda. E fazer as coisas, tá ligado? Eu fico passando uns dias lá. Agora eu vou falar bem a verdade pra vocês. O Lu ficou bom, hein? Serião mesmo. Eu tô sentindo um pouquinho o meu beijo inchado. Mas eu acho que é normal. Porque é anestesia, né? Eu acho que nem tem inchado também. É que tá anestesiado. Eu não consigo falar. Meu beijinho. 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 Parece que quando tá anestesiado, fica um beijinho. Meu amigo, cheguei, véi. Eu tô tudo anestesiado. Já faz uma hora que eu vim de Uber pra cá. É a boca que eu não sinto. Na hora que eu cheguei, todo mundo viu de mim? Porque, tipo assim, não é normal eu tá com beijos desse tamanho, não é? Não. Eu perguntei se é anestesiado aí. Tô. 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 É, 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 é... Vai fazer densista, vai ficar igual eu assim, ó. Não, parece que eles me deram uma injeção. Um soco. Não, não. Um soco não. Mas parece que, tipo assim, eu não senti nada de dor, sabe, na hora de fazer. Mas nem a anestesia foi? Ah, porque foi pomada, né? Ah, é, não, foi pomada. Aí, na hora de dar anestesia não dói nada, nem na anestesia. Aí você deu uma, tipo, na pomada já dá uma desenchecação, uma... Isso. Perde o sentido, né? Perde, já, já, fica tudo certinho, tá ligado? Só que agora, fica com a boca toda, que eu não sinto. Às vezes tá até normal, só que eu não consigo falar. Mas a boca tá doida. Eu acho que quando sair... Eu acho que quando sair a anestesia, queimou? Hoje tá com o maior biquinho, sabe, de pintinho. Dá um beijo, então. É. De pintinho. De pintinho, eu tô assim, pra frente. Eu tô pra frente, rapaziada? Comenta aí. Tá sim. Tá aí, comenta. Parece que eles estão fazendo o vídeo, meu posto. Eu tô com o biquinho, rapaziada. Eu tô com o biquinho? Você é best, hein? Eu tô falando, parece que eu tô falando com o bico mesmo. Tá, tá com o bico. Eu tô. Bom, rapaziada, a gente vai sair almoçar agora. É, tô cheio de fome, mas eu acho que eu não posso comer comida quente. Tô cheio de ponto na boca. Agora, é... Como é que eu vou poder comer na hora? Não sei também. Não sei onde eu vou. Basicamente isso, tá ligado? A parte de comer, amor? O importante é não ficar sem comer, né? O importante é não ficar sem comer. Eu sei que você tá morrendo de fome. Eu tô com fome. Nossa, parece que eu tô morrendo. É só que eu tô falando muito. Você tá falando de quê? De falar que eu tô com fome. Você tá falando de falar que tá com fome? É. Você só sente fome sem falar agora. Eu só falo às vezes agora. Ah, entendi. Então vamos lá, mano. Vamos comer. Bom, antes de almoçar, eu não cheguei a almoçar pra vocês. Aí eu quero mostrar, ó. Isso aqui tá minha boca, tá ligado? Aqui, ó. Foi o negócio que eu fiz. Tá cheio de ponto ainda, ó. Entendeu? Aqui do outro lado também, ó. Tá vendo? Tá vendo que o dente até deu outra coisa aqui, ó. Antes que eu mexendo tá... Tá com ponto aqui, tá ligado, rapaziada? O que que eu fiz aqui foi gengivictomia ou gengivictoplastia. Alguma coisa do tipo, eu não sei. Eu certo? Eu esqueci. Mas é só pra vocês verem. Tipo, eu tô mostrando pra vocês. Às vezes vocês estão cobridosos pra saber o que eu fiz, então. Eu realmente tô com biquinho. Tô com biquinho. E aí, Forbes? Você tá bem? Você tá bem, neném? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu gosto quando você começa a correr pela casa e fica fazendo bagunça. Sabia? Eu gosto quando você começa a fazer bagunça. Bom, a gente veio aqui almoçar e eu fiz a Naty cumprir um desafio. Não eu comprei nada, doido. Ô, Dani, fala pra ela. Fala pra ela fazer. Tem que dar um beijo. Um beijo. Um beijo no ponto dele. Prova de amor agora. Prova de amor. Vai, amor. Tem que ser bem certo. Não beija que tem na boca. Eu tenho um ponto aqui embaixo, rapaziada. Você dormindo colocar a língua? Aqui, ó. Ai, meu Deus. É aqui, ó. Vai, amor. Coloca a língua no ponto. Duvido. Vai. Vai, Greda. Vai, amor. Tá louco. Vai. Não. Coloca... Não, não, não. Não quero nada. Não, coloca a língua. Coloca a língua no ponto. Vai. Tá bom, vai. Vai, sai correndo. Vai, vai. Uma vez só, vai. Tá bom? Tá com nojo. Vai. Não, é muito. Tá vendo, né? Não é amor isso, né? O Chris sai, ó. Eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Vai, amor. É só um. Não, amor. Então dá um beijo. Ai, gente, hein, amigo. Ah, pai, dá beijinho, então. Ah, você não faz? Aí. Você tá falando que empurra no seu ponto pra você mudar minha língua, meu. Tem um beijinho no ponto. Tem um ponto, ó. Abre a boca, nenê. Tem um ponto bem aqui, ó. Digirigirigirig. É sério. Aí que eu tenho que dar um beijo? Tudo bem, vai. Agora eu vejo. Então vai, então. Não, de língua, vai. Ai, não, meu filho. Que intensidade. Eu não me ama, rapaziada. Eu não amo, eu. Eu amo você. Você ama eu? Então dá um beijo no ponto. Para de ser... Vai, mulher. Acelera aí. Chaco. É isso aí, rapaz. Meu amigo, pensa num prato chique. Meu Deus, ó, eu posso comer só esse aqui, tá, amor? Eu tô... Tô dieta. Mentira? Tá de dieta do nada, não tem que ver hoje. Tô dieta dos pontos hoje. É. Tô dieta dos pontos. Rapaziada, olha o meu prato, velho. Que lindo. Feijãozinho, arrozinho. Eu pedi purê. Tá com o seu. Não, esse aqui é meu. Sai fora, você pediu o seu. Pô, não é seu. Se você fica com a sua comida aí, fica a minha. Senão a gente vai treinar aqui já. Quer trocar, então? Não. Vamos aí no soco, então, amor. Demorou pra você ter um prato. Demorou, então. E como que o seu prato fala pra mim? Eu não consigo falar, você tem que conversar comigo mais, sabia? Peraí, vocês estão... É, não, vocês estão falando demais hoje. Tô vendo. É porque eles estão mastigando, né? Parece aquele filme que a pessoa é surda e muda, sei lá. Aí ela fica fazendo aquele sinais. No cantinho da TV. Ficou igual a fim agora. Muito bom. E o que chama esse aí? Virada Paulista. Tem que comer esse daqui. Agora que eu sou de São Paulo, né? Vou experimentar esse aqui. Agora que eu sou de São Paulo. Mas esse aqui é muito duro pra eu comer hoje. Não, mas o feijão é molinho, ó. É molinho? Come com arroz e já era. Mano, na moral, deu vontade. Vou comer o meu. Se tiver mais fome, eu peço pra comer na janta, então. Porque, sério, olha meu frango, mano. Meu frango, a farmediana. Mano, você é mancada? Tá lindo, véi. Entendeu? Ai, vou comer. Vou parar de enrolação, vou comer. Vamos comer, amor? Vamos, bebê? Vamos. Rapaziada, já tá no final da noite de hoje. Já tá ficando tarde, tá ligado? E eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre o seguinte. Hoje é o meu segundo dia aqui em São Paulo, tá ligado? A Dani emprestou dois dias a casa dela pra gente poder ficar. Porque eu não tô sem lugar pra morar aqui em São Paulo. E eu queria responder algumas perguntas de vocês agora de imediato. Eu não vou ficar muito, 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 assim, a vida inteira em São Paulo, tá ligado? Eu tô vendo se eu me adapto aqui. Como eu disse no primeiro vídeo que eu gravei, rapaziada. Eu tenho várias coisas pra fazer aqui em São Paulo. Muitas das coisas. E uma delas era fazer esse negócio nos dentes. E outra é arrumar a minha câmera, que é, tipo, muito importante pra mim. Essa câmera, pode ver que ela é um pouco fechada. E eu gosto muito da minha outra câmera. Só aqui em São Paulo que tem autorizado da Sony e tudo mais. E eu sim, se eu me adaptar aqui em São Paulo, eu trouxe a Nath como convidada. Minha namorada, eu convidei ela. Falei, amor, vamos passar uns dias em São Paulo? Porque a gente vê como que é uma vida de casado, uma vida de morar junto, tá ligado? E é uma coisa, tipo, assim, muito... Como eu posso falar? Mais séria. É uma coisa muito séria. E ela estuda ainda, tá ligado? E, tipo, tem minha família lá em Londrina, tem tudo. Só que eu tô vendo como que funciona se caso algum dia a gente querer morar junto. Vocês estão rebulindo tudo a bagaça. Vocês, mano, vocês... Sema, cara, eu acho que vocês estão... Como a Dani fala... Como é que vocês falam, Dani? Tão doido? Não. Fala doido. Não, é... Fala igual o Maicon, pirado na cabeça. É muito louco na cabeça. Eu esqueci. Emocionado? Emocionado. Igual o Luiz. Vocês estão muito emocionados, meu povo de São Paulo. Fala assim. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo a tudo se encaixar, tá ligado? Eu vou, sim, procurar alguma casa pra alugar aqui. Eu vou fazer isso amanhã ou depois. Eu quero conhecer também um parque que tem aqui, o Parque Ibirapuera. Eu quero conhecer também um aquário que tem aqui. Então, o segundo dia, então, aqui em São Paulo... Eu já fiz os negócios no dente. Eu dormi a tarde inteira, por isso que eu sumi. E só agora eu tô voltando pra me explicar um pouquinho o que eu tô conseguindo falar. Ah, antes tava ruim. Vocês perceberam, né? O povo tá até dando risada de mim. Vai parecer um pintinho. E eu não quero, rapaziada, que vocês comentem aqui embaixo dando hate na Nath, falando que vai se inscrever do meu canal porque eu saí lá de casa, ou vai se inscrever do canal dela, vai xingar ela, vai xingar... Tá ligado? Ela tá levando muito hate porque vocês acham que é ela que me trouxe pra cá. Só que a Nath, ela não tem nada a ver com isso porque ela não tem nem ninguém aqui em São Paulo. Eu que tenho família, eu que tenho amigos, eu que tenho... Eu tenho minhas coisas aqui, tá ligado? Eu tive muita coisa, tá ligado? Eu tenho bastante coisa aqui em São Paulo que é pro meu coração. Aí, eu trouxe ela pra conhecer a cidade onde eu nasci, pra quem não sabe, eu nasci em São Paulo. Então ela tá, tipo... Tô... Tá comigo. Conhecendo, sabe? Porque a minha vida, ela foi inteira em Londrina. Minha família é de lá, eu estudo lá, eu só conheço Londrina. Então a gente tá só, tipo, conhecendo aqui, vendo se vai ser legal nós morarmos juntos um dia, pra sempre. Tá ligado? Mas, tipo assim, não que eu trouxe ele pra cá, gente. Eu seria a última pessoa do mundo a trazer ele pra cá. Eu nem conheço aqui. Verdade. Tipo, é mais isso que eu queria explicar pra vocês. Que tá tendo muita... Muita gente falando e, tipo assim, eu não sabia que ia repercutir dessa forma. Eu pensei que... Eu acho que até me pronunciei errado, tá ligado? Eu tô, tipo... Eu vou morar aqui em São Paulo por alguns dias, mas é pra mim fazer todas essas coisas que eu vou fazer. Eu vou voltar, tipo, não é assim. Tô saindo e fui. Se um dia acontecer, beleza, aconteceu. Eu vou falar pra vocês, tudo mais. Gente, a Mari tá preparada, já conheceu aqui. Por isso que eu também, ó, vou ficar aqui em São Paulo mais de alguns dias. Ou seja, eu não vou poder ficar aqui na casa da Dani até eu ficar velho também. Eu tenho que arranjar um lugar pra mim morar. É importante. Né, Cris? Você quer que eu fique aqui pra sempre? Posso ficar assim, né? Não, é assim. Fala assim, senão eu vou me acomodar. Mas, seguinte, amanhã mesmo eu já vou procurar já algumas casas pra alugar aqui em São Paulo. Só acabar achando uma casa imobiliada. Que é uma coisa que eu preciso. A gente já vai se adaptar como se fosse morar junto. Ou seja, é experiências que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo de hoje. Entendeu, rapaziada? Espero que sim. Porque eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, do meu segundo dia aqui em São Paulo, já deixe muito o seu like. Comenta o que você achou, tá ligado? Eu quero que vocês comentem da seguinte forma. Essas perguntas que eu quero que você me responda. E também, se eu não respondi nesse vídeo, me pergunta que eu respondo. Porque as perguntas que me perguntaram mais foram essas que eu acabei de responder. Então, mano, é isso. Você já veio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de todos. Deixa o like. Tchau, boludo. Tchau, boludo. Tchau, boludo.